Salve povo cigano! Onde a lua é prateada, eu sou cigano da morada, eu sou cigano, eu sou mais eu, com minha melhora eu sou mais eu, eu sou cigano, eu sou mais eu, eu sou cigano, eu sou mais eu, de longe eu vim. Mas eu cruzei sete pedreiras, eu passei por cachoeiras, aonde mora eu, lá nas campinas, onde a lua é prateada, eu sou cigano da morada, eu sou cigano, eu sou mais eu, com minha melhora eu sou mais eu, Eu sou cigano, eu sou mais eu, com minha melhora eu sou mais eu, eu sou cigano, eu sou mais eu, salve povo cigano!